Então, manda ver. Vamos ver se ele entra. Se ele entrar, boa. Senão a gente vai mais um aleatório. Manda um convite aí pra ele. Aí. Fechou. É o Lee Seixas Velho. Beleza. Ó, galera, eu vou mais essa, aí eu finalizo aqui a live e vou dar uma saída, beleza? Joinha. Quem sabe a gente consegue ouro nessa agora, hein? Pô, a gente podia descer em algum bunker direto, já que vocês sabem a senha, cara. Tentar um bunker direto aí, sei lá. O seu aqui, eu acho que eu já consegui. Você tem todas as senhas, Lee? Você tem todas as senhas, Lee? A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra sequer. Ó, já que nesse início de... Já que nesse início de jogo não cai caixa de ajuda, a gente podia ir fazendo os bunkers que você tem a senha, depois a gente vai pegando as caixas de ajuda e fazendo o contrato. Né? Podia fazer isso aí, aproveitar que você tem as senhas. Eu não tenho nenhuma senha, cara. Caraca, os caras não dão tempo não, velho. Chega de aquecer! Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone! Beleza, vamos lá! Rumo ao número 1! Vamos lá! Aqui está bom! Hostil chegando na área! Olho no céu! Tem! Já tem uma galera indo lá! Aqui! Hostil chegando na área! Olho no céu! Olha, eu já estou praticamente aqui embaixo já! Ih, rapaz! O cara já me viu aqui! Já me derrubou! Um já me derrubou aqui! Já é perto da entrada! Já entrou? É, ele está na porta! Está na porta aí do bunker! Beleza! Mas pera, tenta, tenta ficar... Tenta ficar meio que atrás do muro, aí depois você entra correndo! Tá, vamos tentar chegar aí! Hostil chegando na área! Olho no céu! Chris, fica no chão! Tá, eu derrubei uma aqui em cima! Vou tentar chegar aí, mas está vindo uma galera aqui, cara! Cheguei! Ponte inimigo acima! Ó, a galera está chegando! Já vou pegar um balãozinho! Abrir a caixa de... Blindagem aqui! Caixa de blindagem aqui, ó! Se alguém precisar, ó! Aqui, ó! Caixa de blindagem aqui, ó! Achei blindagem corporal! Extração à espera! Cada um leva um balãozinho! Eu também, peguei um! Pega um batera! Tem aqui, ó! Tem aqui, ó! Pega um aqui, ó! Alguém precisando disso? Aqui, ó! A galera já está entrando lá, já! Vamos... Vamos sair direto! Tá! Joga aí, a gente já sai fora! Ataque de dispersão aliado iminente! Olha lá! Um atrás do negócio lá, ó! Você acabou de abrir, dá pra ver ele, ó! Tá ali, ó! Cancela aí, meu bisco! Tem um quadriciclo na parte de cima! Tá à direita! Dá pra gente subir e já cair fora, né? Inimigo chegando na AO! Tem dois, né? É, tem dois! Tem... Tem mais um à esquerda do mapa, dá pra ver também! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho! Tem um à esquerda aí, da porta! À esquerda aí! Eu tô indo pra cá pra pegar o quadriciclo ali! A gente já pega o Lee! Quem precisa disso? Cadê? Tá aqui, ó! Eu dei ele, ó! Eu dei ele! Vande aliado acima! Começando barredura de radar! Pega lá! Inimigo chegando na AO! Vande inimigo acima! Tem um carrinho aqui em cima, hein! Se a gente pegar, a gente já sai fora! Morreu, morreu! Aqui, ó! Peguei! Matou você! Matou você? Tem um aí, ó! Do lado de vocês aí, ó! Colado com o Lee! Chegando um carro aqui, ó! Aí, ó! Tá indo pra vocês aí, ó! É o Gipão! Hostil chegando na área! Olho no céu! Vou dirigir! Vamos! Cadê vocês? Cadê vocês? Ih, rapaz! E aí, peraí! O outro aqui, ó! Nossa! Vou mandar a minha grana embora, antes que o cara pegue! Cadê vocês? Vou dirigir! Vambora! 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 Pacote de ajuda chegando ali, ó! Visualizando um pacote de ajuda! Vou dirigir! Vamos! Vocês estão dentro do bunker ainda? Vamos lá pegar o pacote de ajuda lá! Vou de passageiro! Entrou? Vou de passageiro! O inimigo chegando na A.O. É, eu vi! A direita aí! Vambora! 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 O pacote de ajuda! Vambora! Uou! Arranquemos a cabeça do cara! Uu! That one! Ele realmente, literalmente, ficou sem a cabeça. Ué, pulou um do carro? Caramba, velho. Pera, pula, que eu fico na contenção. Vai lá. Pega e já entra no carro. Já entra aqui, ó, já entra aqui. Peraí que tá mina aí. Já era? Então volta perto de onde a gente tá aqui, ó. Trinta quantos? Ih, ó, eu tô com... Batera tá com cem. Tem algum balãozinho, Batera? Também não tem, cara. Ó, eu vou pegar um contrato aqui. Fica atento aí, eu vou pegar um contrato aqui, ó. O tempo tá acabando. Vai pra área macabra. Peguei um contrato agora. Pra gente fazer esse contratinho aí. Copiei. Ixi, sério? Corra a terra estação de compra. Você tá perto aí? Eu dirijo. Vou dirigir. Vamos. Volte pra lá. Vai, vai lá. Não tem nenhum outro papo de ajuda aí pra marcar no mapa? Combatera o prazo da habilitação aqui, desse jifinho aqui, ó. É 10 anos de habilitação. Você pode ficar tranquilo. 10 anos de habilitação aqui é 10 anos. O pagamento foi autorizado. A validade da habilitação, você quer 10 anos. O jantar da nova lei. Tem mais um entrega chegando. Ó, o pacote. Marca o pacote aí, Li. Ah, nós estamos do lado. Foi, fechou. Tá ligeiro aí, hein? Tá onde? Vamos tentar derrubar. Ataque de dispersão aliado iminente. Cadê? Cadê os caras? Chegou? Chegou? Esses eu derrubei, ó. Peguei eles pra você. Tem mais um? Derrubei um aqui. Os caras vão voltar aqui agora, hein? Vamos cair fora. Não tem sentido. Vem pra cá, batera. Vem pra cá. Eita. Ô, louco. Tem um do lado direito e tem um na frente. Se segura. Seguindo. Só de raque. Eu tô aqui, ó. Tem um cara indo. Indo na sua direção aí, ô, Li. Tô aqui, ó. Dá tempo? Rapidão aqui, ó. Tá acabando. Foco. Já era, já era. Fica vivo aí pra gente voltar aí. Fica vivo. Ixi, tem um monte aqui, ó. Um, dois, eu já consegui ver. Três. Tenta ficar vivo aí. Tô voltando. O Li também, ó. Acho, já. Então, tamo voltando aí. Vamos voltar aí e tentar franquear esses caras. Ih, rapaz. Tá voltando mais deles agora, ó. Ah, mas tá de brincadeira, cara. O meu paraquedas tá com defeito. Tá lotado, cara. É porque o... O Li tá com a pacoteira de dinheiro. Tá marcado na... No mapa. Eu tô aqui, ó. Dá pra salvar aqui? Tá acabando. Alguém tem que ficar vivo aí pra gente voltar no mesmo lugar, Batera. Se esconde aí. Vai lá pra dentro da casa, Batera. Se esconde. Aí a gente volta no mesmo lugar, entendeu? Batera matou um ali também pelas costas. Tá cheio de dinheiro lá. Ó. O cara que o Batera matou tá voltando. Ó ele aqui, ó. Voltar. Ó, outro ali, Batera. Chegando aí do teu lado direito. Voltar. Nossa, tem um chegando na sua frente. Vou por aqui. Tá lotado esse aí, ó. Nossa, cê é louco, rapaz. Os caras tão na febre mesmo do rato aí. A gente tem que limpar essa área e pegar esse pacote de dinheiro aí desse cara. Tem um sniper aqui, ó. Tem um sniper aqui em cima. Ó. O sniper tá derrubando todo mundo ali, ó. Nossa, olha a pacoteira de dinheiro aí. Tem, tá lotado, lotado, lotado. Tem alguém vivo aí ainda? Tá vivo? Vou voltar, vou voltar. Tem um sniper ali em cima, cara. Cadê o sniper ali, ó? O cara tá ali, ó. Tá, cancela aí, meu pedido. Cadê? O Lee tá onde? Inimigo chegando na A.O. Ó, nós estamos em primeiro lugar, cara. É só pegar essa grana do chão e sair fora que a gente ganha o jogo. Não, não. Amigo, não atirem. Ótimo. Vou dirigir, vamos. Vamos vazar, ó, ali. Nós estamos em primeiro lugar, ó, ali. Aqui, ó Ó, sobe aqui Vamos sair dessa área aí Eu vi você ali Aqui, ó, sobe aqui Os caras vão derrubar a gente ali, vamos Nós estamos em primeiro A gente não perde mais, mano Então, falei pra você, a gente não perdia mais A gente tava com pau e 400 Ó, nem precisa voltar ali, sai fora Nós estamos na frente, vamos garantir aí Ó, vamos derrubar esse helicóptero A gente garante aí o jogo Dá, dá, vamos lá Foi ele aqui, ó Tem 200 balas aqui Eu derrubo na primeira, ó Se a gente pegar essa grana aí Garantiu o jogo Pegou, garantiu Aí, ó, já era Peguei Tinha que finalizar com o primeiro lugar, né, meu Tinha que finalizar Ô, galera O Sérgio já sabe lá do canal, lá Ô, Li, passa no canal lá, beleza Eu vou finalizar por aqui E essa partida aqui no primeiro lugar Vai pro YouTube também Vai pro canal no YouTube, beleza Fechou TVG Nobre Igual tá no link, tá no meu game tag aí Beleza Igual tá em cima aí, ó TVG Nobre Falou, galera Até mais, hein Tchau, tchau Galera da Twitch Tô finalizando essa live por aqui Mais um primeiro lugar aqui com a galera Vou pôr a game tag de todos aí No link do canal no YouTube também Fechou Até mais, galera Fui Tchau